Móveis são medida para sua casa, escritório não importa o ambiente, é Porto Marcenaria. Porto Marcenaria trabalha com uma vasta experiência e uma equipe especializada na produção de cozinhas, dormitórios, home theaters, banheiros, escadas de madeira e muito mais, produtos de altíssima qualidade, Fernando, produzidos em MDF ou madeira. Exatamente, Fábio. Executamos aqui todos os trabalhos em MDF e escadas de madeira, também algumas cozinhas em madeira também. Dormitórios, banheiros, cozinhas são produzidos pela Porto Marcenaria com uma qualidade, tanto na escolha do material quanto no produto final. Exatamente, sempre com a escolha do material que a gente vê que é melhor para o cliente e também nas ferragens para o melhor funcionamento. Posso solicitar um orçamento sem compromisso através do telefone? Sim, 3086-0959. A Porto Marcenaria trabalha também com a produção de escadas. Exatamente, escada em madeira a gosto do cliente, com trabalhos e adornos que enriquecem o trabalho. Porto Marcenaria, porque você merece o melhor em móveis sob medida, tanto para sua casa ou escritório. Porto Marcenaria, entre em contato, peça um orçamento e tenha certeza, você receberá o melhor em móveis sob medida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí